Olá pessoal, nessa gravação nós vamos abordar a apuração da renda mensal, ou seja, do valor econômico da pensão por morte. Pois bem, a gente tem que diferenciar dois cenários. Mortes anteriores à emenda 103, mortes posteriores à emenda 103. Como é que era o cálculo da pensão por morte antes da emenda, antes da reforma? O dependente tinha direito a receber um valor equivalente ao da aposentadoria recebida pelo segurado, caso ele já fosse aposentado, ou um valor equivalente a uma aposentadoria por invalidez simulada. Ou seja, você pensava assim, se o segurado recebesse uma aposentadoria por invalidez, ela teria que valor? Aí você simula. Esse valor simulado seria o valor correspondente à pensão por morte paga aos seus dependentes. Isso antes da emenda 103. Essa fórmula de cálculo está lá no artigo 75 da lei 8.213. E quando a morte acontece depois da emenda 103 e para as mortes atuais? A gente aplica o artigo 23 da emenda constitucional 103, que estabelece cotas proporcionais ao número de dependentes. Então, você vai ter uma cota familiar básica de 50%, acrescida de cotas de 10% por dependente habilitado. Ou seja, morreu um segurado e deixou uma dependente só, o valor da pensão por morte vai ser de 60% da sua aposentadoria. Morreu um dependente, deixou dois segurados. O valor da pensão por morte será de 70% da aposentadoria. Se ele deixou quatro segurados, se ele deixou quatro dependentes, 50 mais 40, 90% da aposentadoria. Até o máximo de 100%. Então, agora, com a reforma da Previdência em vigor, o regime de apuração da renda mensal da pensão por morte varia de acordo com o número de dependentes habilitados. E mais, as cotas por dependentes, ou seja, quando tem mais de um dependente, ele já tem cotas iguais. Mas, continua assim, quando um dependente é excluído, porque atingiu a idade, no caso de filho, que atinge 21 anos, quanto a cada prazo, no caso do cônjuge, lembra das faixas etárias? Então, quando um dependente é excluído, a sua cota é cessada e não é revertida para os demais dependentes. Acabou a reversão das cotas para os dependentes que ficam. A emenda constitucional ressalva e coloca em regime diferenciado o tratamento da pensão por morte quando houver um dependente inválido ou com deficiência. E aí, o valor da pensão por morte vai ser de 100% da aposentadoria devida ao segurado. Certo? Então, na hipótese de haver dependente inválido ou com deficiência, o montante da pensão por morte será de 100% da aposentadoria recebida pelo segurado. Além de uma cota familiar de 50%, mas aí isso se aplica para o regime próprio. Então, não vou nem entrar no mérito que esse inciso 2 aqui não se aplica ao regime geral, mas apenas aos regimes próprios de previdência. Então, isso não nos interessa para essa disciplina. Se o dependente inválido for excluído, o valor da pensão por morte para os dependentes que ficam deve ser recalculado de acordo com o caput e o parágrafo primeiro. O tempo de duração da pensão por morte, especialmente para cônjuges e companheiros, continua sendo aquele que está na Lei nº 8.213 e a gente estudou isso no último vídeo. Ela só é vitalícia quando o cônjuge ou companheiro tem mais de 44 anos na data do falecimento do segurado. A Constituição, a Emenda Constitucional equipara aos filhos para efeito de concessão de pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado. Mas isso não estava já na lei? Sim. Mas agora a Constituição fala em exclusivamente. Por quê? Porque tinha decisões judiciais aí, por aí, estendendo para neto, estendendo a menor sobiguarda, estendendo a filiação afetiva. Então, a jurisprudência estava estendendo o pacote de dependentes e a emenda deu um breque. Olha, meu amigo, só se equiparar a filho enteado e menor tutelado que comprova independência econômica e ponto final. Então, a gente tem aí uma reação legislativa a esse movimento de extensão que estava desenfreado no judiciário. Vamos lá. Vamos avançar. E a questão da acumulação da pensão por morte? Não é permitido, nunca foi, continua não sendo, receber mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro. O que cabe é esse dependente fazer a opção pela pensão por morte que entender mais atrativa. Não é possível receber mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no mesmo regime. Em regimes diferentes, é possível a acumulação, desde que o segurado fosse filiado aos dois regimes, aplicando-se em um redutor de renda, previsto aqui no parágrafo segundo do artigo 24. Então, é possível a acumulação, desde que é observado, um redutor de renda do segundo benefício. Do benefício que tiver o valor menos vantajoso entre os dois. Então, por fim, a gente tem que observar aqui o parágrafo quarto que diz expressamente o que eu falei no início da conversa. A emenda, as normas da emenda, só se aplicam para mortes posteriores à emenda. Para mortes anteriores à data de entrada em vigor da emenda, o regime jurídico é o anterior. É o da Lei nº 113, não se aplica a emenda 103 para óbitos ocorridos antes do início da vigência da emenda constitucional 103 de 2019. Tá bom. Encerramos, então, a avaliação e análise da pensão por morte. No próximo vídeo, a gente inicia a análise do último benefício previdenciário do regime geral de previdência social, o auxílio-reclusão. Até lá!